Pessoal, vamos falar sobre a TV 247, que é a televisão dos esquerdalha lá do Brasil 247, que tá reclamando que teve vídeos removidos pelo YouTube, hein? Vamos entender esse assunto. O que é isso? Será que foi censura? O que aconteceu nesse caso, né? Essa notícia foi sugerida por Strogonoff, William L.F. e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O YouTube, segundo ele, censurou o jornalismo e removeu diversos vídeos da TV 247 por discurso de ódio. E quais vídeos eram esses especificamente? Se você der uma olhada aqui, é basicamente tudo sobre a facada, ou como eles dizem, né? A faqueada. Porque, você sabe, é um tema recorrente nessa TV 247, bem como em várias outras mídias da esquerda, que a facada do Bolsonaro não seria verdadeira. Seria tudo encenado e que não aconteceu de fato e coisa e tal. E é muito curioso, porque esse pessoal, olha só como é que eles falam aqui, né? Eles falam que não, que a gente tem uma equipe de profissionais renomados, jornalistas e coisa e tal, e a equipe é comandada, não sei o que. Meu amigo, não interessa a equipe se é comandada por A ou B ou C ou D. No final das contas, se vocês falam fake news, e isso é muito engraçado, porque eles acham que não, fake news é só os outros que falam. Aí eles nunca falam, não, vocês estão falando fake news. É óbvio que a facada existiu, que Bolsonaro foi vítima de um atentado, né? Aí o pessoal fica todo nesse negócio. Aí tem um monte de vídeo que foi removido aqui, quase, eu imagino que todos devem ter a ver com essa faqueada, porque a maior parte deles aqui já fala aqui na tal da facada, e os que não estão nesse aspecto estão falando de coisas, não diz o que é, né? Que faqueada, 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 e outros aqui que não falam nada sobre isso, provavelmente foi comentado também esse assunto naquele vídeo, né? Então provavelmente é isso daí. O YouTube não quer esse tema de dizer que é uma teoria da conspiração maluca, que não existiu a facada, todo mundo viu ali, um monte de gente do lado, nem teria como fazer isso falso, né? Mas enfim, o pessoal tá injuriado que removeram os vídeos, eu tô injuriado que removeram os vídeos deles e não deram strike, que eles estão funcionando aqui, eu tenho duas transmissões ao vivo aqui, uma já acontecendo, a outra vindo, ou seja, eles tiveram os vídeos removidos, mas não levaram strike, tinham que levar strike, né? Afinal, eles descumpriram os termos de uso do YouTube. E, bom, pode ser isso, também pode ser devido a pedido do TSE, tá? Existe uma cooperação entre o TSE, por conta das eleições, e o YouTube, em que o TSE pode exigir, demandar a retirada de vídeos do ar. E você lembra, a gente mencionou, falei sobre isso lá no vídeo do Rumble, hoje lá no Giro pela Política, que eu faço todo dia lá no Rumble, e que a equipe jurídica do Bolsonaro decidiu fazer uma ofensiva contra a esquerda, porque na visão deles, a esquerda tava muito à vontade criticando o Bolsonaro, entrando com a ação contra Bolsonaro, e Bolsonaro só respondendo as ações. A equipe jurídica do Bolsonaro ficava só respondendo as ações. Ele falou, não, vamos partir pra frente, vamos começar a gente a pedir coisa na justiça. E, de fato, a justiça tem atendido. É bem possível que isso daqui seja resultado de alguma iniciativa dessa. Uma das ações, são várias, parece que já entraram com sete ações contra o Lula, e a esquerda em geral, e é possível, eu não tenho informação sobre exatamente quais são todas essas ações, é possível que uma dessas ações tenha a ver com isso, e o TSE tenha demandado que o YouTube retirasse vídeos referentes à faqueada. Se foi isso, o que acontece? No final das contas, aí justifica não ter o strike, porque, na verdade, eles estavam atendendo uma demanda da justiça brasileira. Não foi algo de iniciativa do YouTube. Então, é importante lembrar esse tipo de coisa, ou seja, esse pessoal fica achando que, Ai, não, mídia, fake news, é só o que o adversário fala. Não, meu amigo, está cheio de fake news para todo lado. A imprensa tradicional fala fake news o tempo todo. Não é uma novidade de forma alguma, é algo que sempre existiu. O pessoal está chateado, eles estão usando o termo fake news, por quê? Porque eles estão chateados com o fato de que a informação descentralizada trouxe um monte de novas vozes para o mercado das notícias. Um monte de gente diferente, eu, por exemplo, mas tem um monte de canais, eu sou um canal mínimo, mas tem um monte por aí de gente falando e isso incomoda a esquerda, que tinha uma espécie de monopólio nesse mercado, nas grandes mídias de televisão. Então, eles ficam chateadíssimos com isso, ficam chamando de fake news. Mas fake news é um fenômeno que sempre existiu, sempre teve em um monte de lugar. A mídia tradicional sempre fez muita fake news e o pessoal agora está sofrendo esse tipo de coisa também. Bom, então, sendo algo da justiça, eu acho errado. Por quê? Porque a justiça não tem o direito de determinar que uma pessoa pode falar ou não. Se foi o TSE que demandou isso, mesmo sendo uma ação da equipe do Bolsonaro, eu acho errado. Eu acho que não deveria ser isso. O Estado não deveria ter o poder de censurar, de proibir as pessoas de falarem alguma coisa. Por mais que eu ache que é uma besteira o que eles estão falando. Deixa os caras falar, os caras são irrelevantes aqui. Você vê, olha só, é uma equipe enorme, eles devem ter uma estrutura enorme para produzir esse canal. Ok, tem quase um milhão de inscritos, mas se você olhar o quanto tem de views nos vídeos deles, olha, eu bato. Os caras aqui, 6.4 views, 61K, 21K, 13K, 74K. Isso aí eu também tiro todo dia 70K, 80K. Tem vídeo meu que bate 200 mil num dia. Então, e isso, a minha estrutura, se você olhar a minha estrutura, você ia rir. Porque é uma câmera, uma luz aqui, um microfone, pronto, uma tela verde atrás e acabou. A estrutura deles é uma estrutura enorme. Estão fazendo um monte de coisa. Olha só a equipe editorial do cara. Eles devem gastar uma grana nesse canal deles. Eu não vou brincar, não. Eles devem gastar muito dinheiro para ter esse tipo de produção. E eu acabo tendo uma produção grande também, gastando muito menos. Esse é o problema deles. É o problema da mídia tradicional. Ela tem que baixar o patamar que ela estava acostumado de produção, né, para atender a demanda da internet, que valoriza muito mais a informação do que a forma como você passa essa informação. Então, assim, eles estavam falando mentira? Estavam. Isso é relevante? Não, isso é relevante. Deixa eles falarem essas besteiras. Não faz diferença nenhuma. Enfim, se foi o Estado... Por outro lado, se foi o YouTube tirando os vídeos porque eles estão contrários às normas de uso lá, ao contrato que nós todos assinamos com o YouTube, o YouTube tem razão. É o que eu falo. É uma empresa privada. Ele tem o direito de fazer isso. Eu já critiquei o YouTube porque em algumas situações ele tirou vídeos meus, por exemplo, que eu achava que não tinha nada demais, não tinha realmente, não era nada crítico ali. Mas eu olhando para o passado, vendo os vídeos meus que foram tirados, eu acredito também que a maior parte deles foi por reclamação de político. Foi político... Eu fiz vídeo criticando político. O político deve ter chorado lá no YouTube pedindo para tirar o vídeo e acabaram me dando um strike de graça por conta disso, né? Enfim, no final das contas, eu acho que os vídeos são bestas. Essa história de faqueada realmente não tem lógica nenhuma. Tiraram? Tá ótimo. É bom tirar mesmo. Agora, se foi o A Justiça Brasileira, isso é errado. Não deveria haver esse tipo de censura. Deixa o pessoal falar a besteira que for. Se foi o próprio YouTube, o YouTube tem o direito de fazer isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.